Deu entrada na sessão ordinária de 24 de fevereiro a indicação de autoria do vereador Alex Lózido PMDB, que tem como objetivo o tombamento da Igreja Católica Sagrada Família, situada no Ribeirão da Prata, interior de Rio do Campo. O vereador justifica que os moradores da localidade anseiam em preservar os traços de sua cultura, sendo que com o tombamento histórico a Igreja será resguardada de modo em que se encontra. Para quem não sabe, o tombamento é a preservação de bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para a população por meio de um ato administrativo realizado pelo poder público, que determina que certos bens serão objetivo de proteção especial, ou seja, a manutenção e a conservação da Igreja passa a ser responsabilidade da Prefeitura de Rio do Campo, porém, existem várias verbas federais destinadas em preservar patrimônios históricos.